Gente, aqui quem fala é a voz do além. Eu rodei um negócio e eu criei a arma. E aí, galera! Beleza! Temos uma pessoa muito cagada entre nós. Antes de começar o vídeo, a Rosane vai lá fazer assim, ó. Pega aqui sua T-Royale, que aí eu ganhei. Eu abri porque eu tava piscando. Aí eu ganhei. Foi assim que aconteceu, ó. Quando chegou... Agora! Foi agora, mas... Mas não é isso que a gente veio fazer. O que a gente veio fazer é isso aqui, gente. Olha essa merda. Me explica então o que é isso aqui, dona Rosane. Por favor? É... As cabeças de páscoa. Não, é sério. Me explica que merda é essa aqui. Irineu! Esse co... Não, eu ia falar uma coisa, mas eu... Eu não sei. É igualzinho. Já estou com a minha cabeça de coelho. Se falar que eu não tô chique, Rosane. O senhor esquisito, você vai ser? Como assim o senhor esquisito, Rosane? Isso aqui parece um cachorrão, não parece? Parece. Parece uma orelha do lado. Mas daí você sabe que aquelas cabeças dele é de páscoa, né? É? Sabia, não? Veste de social que nem... Não tem. Eu tô com a minha roupa de coelho, ó. Ah, olha isso aqui, olha isso aqui. Temos essa merda. O que vocês acham? Mano, eu não sei o que falar sobre o Free Fire. Eu não tenho nunca, Rosane. Olha isso. Muito tijolo na cabeça. Tijolinho, né? Agora com esse toque aqui, irmão. Agora com esse toque eu vou virar mestre, Rosane. Live sábado então começando às sete e indo até às dez. Acabou o jogo. Não, vai pra outra casa, pra outra casa, pra outra casa, pra outra casa. Tô aqui já. Vem, Rosane, vem, Rosane. Mano, quer umas três pessoas, ó. Beleza, beleza. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tá safe, tá safe. Vou até deixar uma arma pro... Eu peguei a arma aqui embaixo. Demorando. Vou tacando granada. Um tá aqui embaixo. É que eles tão trocando tiro lá dentro, irmão. Opa, peguei o Luciano, irmão. Tudo bom? Matou todo mundo? Vou botar um. Não cai, não cai. Acabou, irmão. Acabou. Senta aí, irmão. Ai, 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 ai. Olha aqui, ai, 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 ai. As suas costas. Onde? Tô vendo. Peguei ele. Tem outro. Tem outro na casa. O outro é o da casa, é o do dele, eu acho. Tá vindo em mim. Tá, tá vendo, tá indo, tá indo. Tô do outro lado da casa já. Se esconde, se esconde. Tô aqui. Tô escondido. Mortos. Oh, morro. Eu precisava matar um, né? Tô com token. Maravilhoso. Pô, mas essa roupinha vermelha é bonita. Fala a verdade. Gosto muito de roupa social. Mas na vida real não gosta, né? Não, na vida real não. Na vida real manda usar uma roupa social, sabe? Ninguém paga minhas roupas. Ninguém paga minhas roupas. No jogo não aperta a barriga, né? Carro. Onde? Meu Deus, ferrou. Pararam o carro. Cadê ele? Meu Deus, tá low. Tá low. Tá low na frente aqui do mim. Por que você parou? Tô safe. Um tá muito low. Você consegue, dona Rosane? Tacou errado a granada? Esquerda. Eu não parei. Você que foi reto. Eu dei a volta. Você falou carro. Eu fui pra trás da casa. A jaquetinha. Eu queria a jaquetinha. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá, Rosane. Com essas nossas duas cabeças... Dá pra ter um observatório. Nossas duas cabeças horrorosas. Eu acho que eu sou o cara de... Você pode ser o tijolinho. Coelho e tijolinho. Nossa, alguém já pegou arma. Eu só queria conseguir acertar os tiros. Mano, você não tá com um negocinho aqui, bosta. Que isso? Tô safe. Só preciso pular aqui. Como é que vai? Ixi, tem mais gente lá. Meu Deus, Ney. Tô chegando. Direito, direito, direito. Tô chegando. Eu tô com 20 de vida. Ah, eu tomei um HS maior escroto. Entra pra dentro do quadrado. Não, tem uma aí dentro. Tem uma aí dentro. Cai. Eu tomei HS quando pulei, Ney. É uma uma ainda. Oh, não, 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 não. Oh, 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 oh. Então vamos lá, galerinha. Coelhinho e tijolinho. Descendo as escadas. Coelhinho e tijolinho, Rosane. Nunca perder a M-Clock hoje. Tijolinho e coelhinho. Mandar uma cabeça dessa daqui de presente pra coelha. Será que ela usa? O que que tá acontecendo? As pessoas tão seguindo a gente, amor. Meu credo, Deus, pai. Quanta gente, Rosane. Tem um em cima, tem um em cima. Tô de 12. Nossa, já matamos o Du. Pega seus itens, rapidão. Não dá, amor. Tem gente lá na casinha. Eu tô com 30 de vida. Onde que você matou, cara? Aqui, ó. Mas tem gente lá na casinha. Olha lá, correndo lá. Vem, vem, vem. Pega, pega seus itens, pega seus itens. Você não pegou, toque? Ah, vou cair, vou cair. Você não pegou, toque? Peguei, tô piscando, ó. Vou morrer. Ai, velho, o que que você quer comer? Que desgraça, velho. Eu falei, eu falei. Foi que eu não tinha vida. Nossa senhora. Rosane. O quê? Eu acho que a gente tá numa onda de azar, amor. Tem só umas 20 pessoas aqui. Ih, caiu gente. Volta, volta, volta. Volta pra trás. Volta pra trás. Volta pra trás. Consegue descer onde eu tô caindo? Não, você tá muito longe. Você tá muito longe. Mas você sabe que caiu gente aí também, né? Não vi. O avião passou aí. Passou? É? Tão subindo lá no camper, tá vendo? Pode tirar nele? Não. A gente não tem visão do outro. Ai, meu Deus, tô na minha frente? Na minha frente? Na minha frente tem um. Você não atirou não, né? Atirei sem querer. Tem um na minha frente. A minha à direita. Tá perto? Tô atrás de você. Boa. Tá, tem dois descendo aqui. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Rosane, reto, reto, reto. Rosane, sai daí, sai daí, pelo amor de Deus. Não! Eles tão aí, do outro lado. Ah, eu achei que era da montanha. É, só que eles já desceram. Tem uma à esquerda, tá à esquerda, tá à esquerda. Ele tá abrindo o pixel. Pô, ele foi muito longe, viu? O da esquerda foi longe, né? Ele correu pro outro lado? Aham. Vamos sair daqui então. Puxando daí? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tá na minha frente. Continua. Nossa, essa arma é ruim. Nossa, essa arma é ruim. Rumpir é ruim pra longe. Deitei ele. Tá do outro lado, tá do outro lado. Tô escondido. Tô safe. Tô me curando. Tem kit? Nossa, tem muito dano nele. Tem um kit aqui. Se vem aqui, tem kit. Ele voltou, ele voltou. Olha de um lado com o olho do outro. Tá. Boa. Matei. Ai, minha mochila de coelho pra combinar com a minha cara. Moram, o cara, o cara. Onde? Aqui na minha frente. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ele não viu a gente? Tem dois, tem dois, tem dois. Onde tá o outro? Não viu a gente. Tá passando aí. Tô vendo. Tem mais de outro. Tem outro cara, amor. Vambora, vambora, vambora. Vambora pros bagulho aqui. Cara, agora que foram pra lá eles vão ter que voltar. Ou foram pegar o carro? Pegaram o carro. É ele? Será? Carro. DHS. Morreu. Só matar, só matar. Caiu. Só caiu. Tá, o do dele não tá no carro não. A gente pode correr ali pra casa rosa. Ah, mas tem que esperar o coisa... Danger. Não, aqui ó. A direita. Não tá em peligro ali? Também não? Não. Tem certeza? Tem, dá pra passar aqui, ó. Rosane, nosso dia não tá bom, Rosane. Olha a casinha ali, ó. Se caiu uma bomba na minha casa. Ai, morri. Morri? Não, aqui, amor. É aqui, ó. Meu Deus, aonde fechou isso? Nossa, mas a gente até que tá ficando correndo. Né, Rosane? Hoje não é nosso dia, não. Mano, hoje tá dando tudo errado. A gente já gravou 20 partidas, já. Só caiu e morri, ó. Caiu e morriu. Caiu e morriu. Caiu e morriu. Tijolinho me espera, Tijolinho. Mor, parece que não quero ninguém aqui. Opa. Esse barulho não foi da minha, não. Não? Não. Não foi minha também, não. A minha eu já pus. Calma, a gente foi pro lado de trás. Ele foi na outra casa ali de dois andares. É, a outra casa ali de dois andares. Tô vendo. Pulou, tá na parte de baixo. Em qual delas? Aqui, ó. Em SW. Tá correndo, já. Tá correndo. Tá lá na esquerda, ó. Ah, foi? Não tem visão dele. Nossa, dei muito dano nele. Meu Deus, ele sai com pouca vida. Tá lá do outro lado. O outro tá aí dentro ainda. Cadê? Foi pra casa de trás aqui, ó. Estão aqui. Solou ele? Ah, não. Você matou ele. Não foi eu não. Foi você. Matei o outro. Não. Não foi eu não. Então eu explodi na granada dele. Tem mais gente, então. Solou ele. Ah, não. Você matou ele. Tem 14 vivos. Olha o cara aqui na tiroledo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Double kill. Entrou um na casa e tem outros dois lá no outro lado. Quer descer até casa? E tem um cara de carro atrás da gente. Vai embora. Sai daí, sai daí, sai daí. Preciso abatar esses caras. Eu não sei onde eles estão. Tem gente atrás da gente. Tem gente atrás. Ai, merda. Ai, eu não acertei um tiro nele, né? Cadê você? Tô morto. Você colocou perto do lado errado, né? Ai, tava tomando tiro de trás. Eu achei que ia ser melhor colocar de trás antes e depois uma da frente, né? Faltou tempo. Ele tá aqui em cima. Da casa? Pegou uma arma. Olha aquele aqui, ó. Tá ali atrás de você. Boa. É outro? Tem outro. Não, eu tô matando ele pra pegar o toque. O outro sai aqui fora. Meu Deus, eu caí. A filha da... Da onde tirou os lança? Nessa área do jogo. Que? Pô, gente. Tijolinho e coelhinho. Eu acho que essa skin tá dando azar. Não usem. Essa skin veio bugada. Veio bugada. Da merda. Mano, sorte nenhuma, velho. Sorte nenhuma. Tudo deu errado. Eu espero que pelo menos vocês tenham se divertido com isso. Não se esqueça de deixar seu like. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E tchau.